Boa noite, senador. Senador, o senhor comemorou recentemente... Taís, boa noite. O senhor comemorou recentemente o fato de o Senado, sob a sua presidência, ter aprovado a Lei Maria da Penha, aquela que torna mais rigorosas as punições contra quem comete crimes contra as mulheres, crimes de violência e, inclusive, violência psicológica. Mas o senhor mesmo, há dois anos, o senhor desferiu ataques verbais bastante violentos e de natureza sexual contra uma jornalista, num tweet que eu não vou reproduzir aqui. E nesse mesmo tweet, o senhor também atacou o pai, já morto, de uma senadora, sua colega, que trabalhou contra a sua campanha à presidência do Senado em 2019. Eu pergunto, senador, se o senhor se arrepende desses ataques. Não, Taís, eu nunca fiz esse tipo de ataque. Isso foi um grande equívoco logo depois da realização da eleição congressual para a Câmara e para o Senado. Houve esse absurdo, essa ignomínia numa postagem que eu logo, tão logo fui apresentado, a desfiz, a apaguei. E disse não só o que, na verdade, tinha acontecido, como pedi desculpas a todo mundo. Eu sou conhecido por uma trajetória de diálogo, de conversar com os segmentos todos, de ter o melhor trânsito com todos os setores da política, do jornalismo, de defender a liberdade de expressão. E eu, Taís, de forma nenhuma, me submeteria a um papel desse. Mas o que foi, senador? Foi um hacker? Eu não me arrependo, porque... O tweet ficou registrado, né, senador? Nada se apaga. Ou alguém da minha própria assessoria, que possa ter feito isso. Mas tão logo eu tive acesso, Vera, eu apaguei e pedi desculpas às pessoas que estavam envolvidas. Mas o senhor quer dizer, então, que o tweet não foi feito pelo senhor, foi feito por um assessor e, mesmo assim, o senhor pediu desculpas por um tweet que o senhor não escreveu e nem postou? Não, eu não pedi desculpas, é o que eu estou te dizendo. Eu apaguei, desfiz aquela maledicência. Aquilo absolutamente, do ponto de vista da democracia... É que o senhor disse que não tinha escrito. Não tinha absolutamente nenhum sentido, porque era uma coisa pessoal, né, era uma coisa preconceituosa, com a qual jamais eu poderia concordar. Eu, como presidente do Congresso Nacional, cuidei como ninguém cuidou dessa agenda de gênero, de igualdade. Nós colocamos o feminicídio na legislação penal brasileira, ele não estava lá. Nós aprovamos a Lei Maria da Penha e tenho feito a propaganda e participado do seu aprimoramento anualmente, como fizemos, inclusive, agora. Eu aprovei a lei que possibilitou a inclusão das empregadas domésticas no Brasil. Eu sempre cuidei com muito carinho dessa agenda de igualdade da mulher, de gênero. E carrego comigo, Thaís, muito orgulho de tudo isso. Justamente por causa dessas suas qualidades, senador, e para que não pare nenhuma dúvida sobre a sua biografia. Deixa eu só terminar para não ficar dúvidas, Vera, porque eu só queria que não pairassem dúvidas sobre a sua biografia também. E queria saber, então, se o senhor, afinal, escreveu ou não escreveu esse tweet preconceituoso e que continha ataques de caráter sexual a uma jornalista? Ah, Thaís, definitivamente eu não escrevi e não escreveria, pela maledicência que aquela postagem significava. E tão logo fui advertido de que havia aquela postagem, eu fiz questão de apagá-la urgentemente com a precisão que o caso exatamente requeria. Obrigado. Obrigado.